É amigos, chegamos à morte do Quest 2. A Meta vai descontinuar o Quest 2 e o Quest Pro até o final do ano. Meta, peraí, 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 não precisa se preocupar, porque a loja dele não vai fechar, então tá tudo suave, vai tá tudo continuar rodando normalmente. Porém, ele vai ser descontinuado, ele não vai ser mais vendido, é isso que significa esse, no caso, descontinuado. E aí a Meta falou, o Quest 2 e o Quest Pro não estarão mais disponíveis quando o estoque acabar ou até o final do ano, seja o que acontecer primeiro. O Quest 2, como a gente sabe, ele foi um sucesso absurdo, o headset de realidade virtual mais vendido disparado. Essa coisa de você conseguir rodar os jogos direto nele fez com que ele simplesmente voasse, ainda mais com um preço de 300 dólares, porque o Quest 1, ele era bem mais caro, só pra você ver quanto que 100 dólares faz diferença pra você ter um produto virar mainstream, assim. Óbvio que no Brasil a gente não tem essa perspectiva, porque ele não é vendido oficialmente no Brasil, então a gente não ativamente vê isso. Mas o Quest 2, se eu não me engano, tava vendendo mais do que o Xbox durante o seu tempo de vida, sabe? O Xbox, o Series S e X. Isso que é muito louco, é uma plataforma nova que chegou pra competir com as plataformas grandes. Isso é muito doido. Eu não sei com quantas vendas que ele finalizou. Tá falando que a Meta já enviou cerca de 20 a 30 milhões de unidades do Quest 2 ao longo de seus 4 anos no mercado, semelhante ao número de consoles Xbox Series S e X vendidos até agora. Isso é muito louco. E, assim, agora a gente tem o 3S, né? Que é o sucessor direto do Quest 2, que ele mantém no mesmo preço, só que a capacidade de processamento dele é muito mais absurda, a ponto de a gente ter Metro Awakening, que parece realmente um jogo de PS3. Eu vou usar a PS3 mesmo, que eu acho que realmente a gente tá chegando na geração PS3 do Viara. O Batman Arkham, que dependendo do jogo de PS4, parece também. E eu acho muito absurdo o negócio rodar tudo direto no headset. Mas, Meta, pô, o negócio foi, o negócio acabou, o negócio descontinuou e não tem venda no Brasil ainda. Aí é foda. Aí me quebra, aí me quebra. Mas tá aí. Óbvio que se você comprar o Quest 2 agora, você vai conseguir jogar tudo nele de boa. O Quest 2 não vai deixar de funcionar de uma hora pra outra. Só que, com o passar do tempo, agora sim os desenvolvedores estão muito mais propensos a não lançar coisas no Quest 2. Eles vão continuar lançando, porque a base instalada é muito grande, mas eles podem sim tá focando muito mais Quest 3 e Quest 3S. Já que o preço mais baixo do Quest 3S vai atrair muita gente pra realidade virtual. Então, é isso. Você viveu muito, guerreirinho. E ainda vai viver por bastante tempo que eu não pretendo te jogar tão cedo.